Olá alunos, olá familiares, olha eu aqui novamente, professor Alex, para mais uma aula de ciências para os quartos e quintos anos. Eu quero aproveitar também e chamar a atenção de vocês. Estão fazendo os desafios das aulas que eu estou propondo para vocês? Espero que sim, ok? Ok? Separe caderno, lápis, borracha e vamos para a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre cadeia alimentar no ecossistema e sobre fluxo de energia e de matéria. Anote tudo, preste bem atenção, vamos estudar. Observe bem a imagem, você sabe que sempre quando eu começo as minhas aulas, eu sempre tenho uma imagem para a gente poder discutir. Nas aulas passadas falamos sobre relações alimentares e que todos os seres vivos eles desempenham essa relação e têm funções específicas aí. Existem seres vivos que têm como função produzir os alimentos, produzir seus alimentos. Outros seres vivos eles exercem a função, eles consomem alimentos, isso nas relações alimentares. E outros seres vivos eles fazem a decomposição. Essas relações ocorrem em ecossistema, como nas aulas que sempre temos visto e ainda vamos falar bastante sobre essas relações. Hoje, temos que entender cada vez mais sobre a questão dos consumidores. Só retomando um pouco das nossas aulas anteriores, os consumidores em relação aos seus níveis tróficos podem ocupar certas posições em relação à sua alimentação. Existem consumidores que são os consumidores primários, porque se alimentam dos produtores, que são os vegetais. Existem consumidores secundários, que são carnívoros, mas se alimentam de animais herbívoros. Existem os consumidores terciários, que são aqueles que estão no topo da cadeia alimentar, que não existe nenhum predador para eles. É sempre importante entender que os produtores, os seres que produzem o alimento, estão sempre presentes nas cadeias alimentares. Preste bem atenção, porque temos também desafio, ok? Dentro da cadeia alimentar, também temos os seres decompositores, que são os seres vivos responsáveis por realizar a reciclagem da matéria orgânica, da cadeia alimentar, ok? Os decompositores são representados pelos fungos e bactérias e alguns protozoários. Eles fazem, eles exercem a função de decompor a matéria morta. Quando animais vegetais morrem, os decompositores realizam essa decomposição. Eles tiram desse material morto outros nutrientes, que é de importância muito grande e que nós vamos ver também na próxima aula, mais adiante. Para entendermos melhor como acontecem as relações alimentares dentro do ecossistema, temos que observar sobre cadeias alimentares, olha só, que são as relações alimentares entre produtores, consumidores e decompositores. Pode ser entendida como uma série de eventos que ocorrem em cadeia. Observe bem essa cadeia alimentar, beleza? Veja só, os produtores são representados pelas plantas no fundo do rio. O caramujo, ele se alimenta das plantas do fundo do rio. Já o lambari, ele se alimenta dos caramujos. E assim, peixes maiores se alimentam do lambari e a garça se alimenta dos peixes maiores. Quando esses seres vivos, eles morrem, então o que acontece? Entra em cena os decompositores, que consomem essa matéria morta. Toda cadeia alimentar há essa relação. Quando acontece em cadeia, é porque há uma interdependência entre esses seres e o ecossistema, que sempre fica em ciclo. Trouxe para vocês também uma cadeia alimentar, também marinha. Porque onde tem o ecossistema, há também uma cadeia alimentar. Porque os seres rios se relacionam nela. Nessa cadeia alimentar, nós temos aí os seres unicelulares, que são os produtores, que recebem a luz do sol. Temos os crios, que são criaturas semelhantes ao camarão, que se alimentam dessas células unicelulares. Os peixes pequenos se alimentam dos crios. A cavala, ela se alimenta dos peixes menores. O atum se alimenta da cavala. E por contrapartida, também, os tubarões se alimentam do atum. E esse ciclo, e essa cadeia, permanece dessa forma, para que haja o equilíbrio no ecossistema. Ok? Espero que vocês tenham prestado bem atenção e entendido sobre cadeia alimentar. Mas vamos ver mais alguns exemplos práticos. Lembrando sempre, olha só, os produtores é a base da cadeia alimentar. Como na imagem que eu estou mostrando para vocês. Toda cadeia alimentar, há a presença dos produtores, que são aqueles que obtêm a energia solar, produzem o alimento pela fotossíntese e passam. E se serve de alimentos para os seres consumidores. Nisso, há um fluxo de energia e de matéria. Como podemos ver aí, a transferência de energia e também a transferência de matéria ocorre no momento da alimentação. Só que a transferência de energia tem como resultado o calor e a transferência de matéria é transferido nutrientes e sais minerais. Como coloquei aí nessa cadeia alimentar simples. Ou seja, o trigo, ele é um ser produtor. Ele produz o seu alimento através da fotossíntese. O rato se alimenta do trigo, obtendo energia e os nutrientes. Já a cobra se alimenta do rato, obtendo essa energia e os nutrientes presentes no rato. Então, há essa transferência de energia entre os seres. E, de uma certa forma, quando vai para os decompositores, eles passam esses nutrientes e esse calor para o ambiente. Preste bem atenção. Essa transferência de energia, olha, começa com a energia luminosa do Sol, obtida pelos seres fotossintéticos, que são os seres que realizam a fotossíntese. Exemplo, temos a árvore. Os seres produtores fornecem energia para os consumidores, que servem de alimento para os consumidores carnívoros. E, no final, todos servem de alimento para os decompositores, que transformam a matéria morta. Essa transferência de energia acontece de uma forma contínua. Quando os animais consomem, os produtores produzem e os decompositores decompõem a matéria. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Observem. O que aconteceria se um dos integrantes da cadeia alimentar não existisse? Vamos pensar, vamos supor, na aula de hoje. Exemplo, se por acaso os seres produtores não existissem, o que iria acontecer? Pense bem. Os animais, os seres consumidores secundários que se alimentam dos vegetais iriam sumir, porque não teriam como se alimentar. Da mesma forma, os animais também que se alimentam secundários, os consumidores secundários, não teriam como se alimentar. Poderia acontecer aí o final da cadeia alimentar, ela não existiria mais, ou algum tipo desses animais iriam ter em grande quantidade, trazendo vários distúrbios e desequilíbrios. Por exemplo, com a falta da cobra, aumentaria a quantidade de ratos, e isso causaria um desequilíbrio no ecossistema. Para nós entendermos a importância da preservação, tanto de seres produtores das plantas, como também de vários outros animais. Ok? Vamos para aquele momento, pessoal, que eu tanto gosto, e espero que vocês gostem também, que é o momento do nosso desafio, o que eu proponho para vocês na aula de hoje. Olha só. O desafio da aula de hoje será a construção de uma cadeia alimentar. Você vai escolher o produtor, o consumidor primário, que é um animal herbívoro, que se alimenta dos produtores, o consumidor secundário, que se alimenta de herbívoros, e aquele que está no topo da cadeia alimentar. Faça no caderno de desenho, não esquecendo de colocar o título, cadeia alimentar. Ok? Coloque também sobre os decompositores, que são as bactérias e os fungos, como nesse exemplo que eu tinha colocado aqui para vocês. Esse é um exemplo de cadeia alimentar. Ok? Pronto. Por hoje é só, pessoal. A nossa aula terminou. Espero que vocês tenham gostado. Façam o desafio que eu proponho na aula de hoje. e até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau!